Oi gente, bora falar das últimas notícias do cinema? Começando pela maior cerimônia de premiação do cinema mundial, o Oscar, que surpreendeu muito mais no discurso dos vencedores do que na premiação em si. A 95ª edição do evento ficou marcada pela vitória de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que levou sete tatuetas. E como já era esperado, Michelle Yeoh recebeu o Oscar de Melhor Atriz, sendo a primeira mulher asiática a ganhar na categoria. Além do Oscar de Melhor Filme, o longa também consagrou a direção dos Daniel Swan e Schneider. Jamie Lee Curtis ganhou na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante. Já Pantera Negra levou a estatueta na categoria de Melhor Figurino, consagrando Ruth Carter como a primeira mulher negra a ganhar dois Oscars. Nada de Novo no Front, foi o campeão na categoria Melhor Filme Internacional e também levou o Oscar de Melhor Fotografia. Outro destaque foi para Brandon Fraser, que levou o Oscar de Melhor Ator por seu papel em baleia. O filme também ganhou na categoria de Melhor Cabelo e Maquiagem. E deixando o melhor para o final, aqui no Brasil foi anunciada a sequência do Alto da Compadecida. Vocês estão prontos para ver Chicó e João Grilo de volta depois de 20 anos? É isso, gente! Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês na próxima sessão.